Oi, tudo bem com você? Continuando o nosso assunto desses dias, redação do Enem, vamos abordar hoje o parágrafo de conclusão e o que você precisa fazer para conseguir 200 pontos com ele. Mas por que 200 pontos? Ora, na conclusão, você precisa apresentar a proposta de intervenção do texto, que tem esse altíssimo valor e que é a competência com menor índice de pontuação por parte dos candidatos. Em média, pessoal, os alunos alcançam 33,5% nessa competência, enquanto nas demais, eles alcançam mais de 50%, ou seja, fazer uma boa conclusão é um diferencial e tanto na redação do Enem. Então, vamos treinar o nosso raciocínio para entregar ao corretor aquilo que ele pretende encontrar? Você inicia o parágrafo de conclusão retomando o tema e, de preferência, usando um articulador de conclusão como em síntese, em conclusão, em fim, em suma, em resumo, portanto. Depois, apresente a sua proposta de intervenção. Na proposta, você precisa ser específico, respondendo a três perguntinhas básicas. O que será feito, quem fará e como será feito? Ah, outra coisa fundamental é que essa proposta respeite os direitos humanos. Para encerrar o parágrafo, reforce a tese, de preferência, apresentando uma perspectiva positiva para a aplicação da sua proposta, ou seja, como ficou o cenário. Veja este exemplo de conclusão que eu fiz, cujo tema é o discurso do ódio. O discurso de ódio é uma questão ética e cultural que deve ser enfrentada a partir do próprio discurso, o da denúncia e do esclarecimento. Campanhas de conscientização devem ser lideradas pelo Ministério da Educação e disseminadas na sociedade, construindo uma contraproposta cultural capaz de provocar na sociedade o exercício da alteridade. Então, aprenda a corrigir a sua conclusão. Pergunte a você mesmo. Primeiro, a conclusão retomou a tese inicial? Segundo, que termos há na conclusão que fazem ligação lá com a introdução? Depois, a proposta de intervenção especifica o que deve ser feito, quem deve fazer e como? Quarto, a proposta apresentada é viável ou é absurda? Cinco, a proposta respeita os direitos humanos? E por último, a conclusão apresentou possíveis benefícios da intervenção? É isso, exercite! Você verá o resultado aparecer. Gostou da dica? Então, compartilhe este vídeo com outros colegas que também farão o Enem, assim como você. Obrigada por estar aqui e até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma